Criptomoeda Shiba Inu foi uma das criptomoeda meme que mais se valorizaram nos últimos dias e também temos várias outras que vou passar aqui pra vocês nesse vídeo, vamos explicar também a tendência delas, se é continuar subindo ou não, então se você quer saber sobre isso galera, não esqueça de deixar seu like, se inscreva aqui nesse canal, é muito importantíssimo e já vai deixando comentário de vocês, quanto vocês lucraram com Shiba Inu, com Pepcoin, né, Pepcoin também deu muito lucro, tem uma outra criptomoeda meme que é bom você saber, que listou na Binds e também subiu muito e também tem possibilidade de ter mais alta essa outra criptomoeda meme, então a gente tá aqui por dentro de todos os assuntos que passar pra vocês aí, pra vocês saberem onde investir e também falar mais sobre o Bitcoin, né, a possibilidade dele romper ali o seu topo histórico, que é 69 mil dólares e 900, que hoje, né, se encontra aqui no patamar de 66 mil dólares, já bateu 67, quase 68 aí, e vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aí galera, primeiramente vamos falar sobre Shiba Inu, né galera, teve aqui essa explosão de preço, né, quem acreditou, conseguiu fazer lucro e tá fazendo lucro, mas será que já é hora de realizar, a gente pegar aqui galera, no gráfico, né, a gente começa a ver aqui que Shiba Inu, né, tá aqui nesse patamar de 0,4 e a soma, o seu maior preço lá em 2021, foi mais ou menos aqui na região de 0,7, então, quer dizer o que? que quem aproveitou o fundo aqui, né, comprou a moeda no fundo, que a gente sempre falou, que sempre avisou em vários vídeos aí, que uma hora ou outra ele explodir, isso aqui é ainda pouco valorização, tá, pode ser bom pra você, pode ser bom pra algum outro investidor, né, cada um tem seu, tem seu, tem seu, sua meta de investimento, mas ainda ela tem tendência e pode sim cortar vários zeros, por que pessoal? porque a criptomoeda Shiba Inu é diferente das outras criptomoedas aí, que são meme, que estão explodindo também, ela tem uma tecnologia voltada ali pra fazer ali a sua descentralização, a gente pegar aqui galera, eu tenho uma lista aqui, pra vocês verem aqui das top, né, criptomoedas Shiba Inu, capitalização do mercado, vamos pegar aqui, vamos colocar aqui pra vocês verem, a gente consegue ver aqui, ó, nessa postagem que a WatchGuru fez aqui, as principais criptomoedas de capitalização do mercado, meme, nós temos em primeiro lugar a Dogecoin, né, com 24 bilhão, bilhão de dólar, Shiba Inu, 16 bilhão, acho que agora já mudou mais um pouco, tá, e Pepe, e Bonk, e Wifi, essa Wifi, já vou falar pra vocês o que é essa Wifi, muita gente não conhece essa Wifi, mas eu fui um dos principais aí, um dos primeiros canais a falar dessa moeda aqui, Wifi, inclusive, quando eu falei dessa moeda Wifi, né, um cara já tinha feito ali mais de um milhão, acho que um milhão de dólar, né, um investidor americano, ele comprou, quando ela valia aqui cerca de um centavo ou dez centavos no seu lançamento, então a carteira desse cara deve tá recheada, e ela foi listada na Binds, tá, pessoal, essa criptomoeda Doge, Wifi, que é uma meme, tá, não passa demais uma criptomoeda meme aí, mas a gente vai falar sobre essa possibilidade, né, dessas criptomoedas aí, conseguir aí se valorizar ainda mais, tá, e só abrir o site da Wifi pra vocês virem aqui sobre essa criptomoeda que é interessante, então essa é a criptomoeda Wifi, galera, ela tá na Binds, tá, foi lançada aí na Binds, e como vocês viram ali, ela tem um preço muito maior, né, que a criptomoeda Shiba, ela já custa um dólar e oitenta, por questões aí do seu supply que é menor, então a gente vê que quando a moeda, quando a criptomoeda aí tem um supply menor, já desmancha aquele misticismo, né, ah, não, mesmo que queime, não vai aumentar o preço, tá aqui, galera, essa é a prova, ela tem menos, tô com muito menos, né, que Dogecoin, Shib, a gente pegar aqui, a gente vai falar de Pepe também, Pepecoin, então tá aqui pra vocês verem, e esse é o diferencial que a criptomoeda Shiba Inu pode sim fazer vários cortes, era chegar ao centavo em dólar, por quê? Porque eles estão fazendo o portal de queimas automatizado, e as queimas vão acontecer através da Shibaru, né, a maioria de vocês já sabe de cor, né, essa questão, mas em relação a preço, a market cap, né, a criptomoeda Shiba já tá com 23 bilhão, né, e aí a, quase alcançando a Dogecoin, que tá com 26 bilhão, então, mais uma esticada que a criptomoeda Shiba Inu dá, e junto com a Shibaru, consequentemente ela vai ultrapassar a Dogecoin a qualquer momento, no bull market, tá, pessoal, quando for o bull market, ah, mas ele já é bull market, né, muita gente vai pensar, já é bull market, porque o Bitcoin subiu, o Bitcoin não subiu tanto assim não, galera, se vocês pegaram aqui, ele subiu 50% apenas, né, é claro, tem um dos maiores investimentos, melhor investimento pra você fazer, em criptomoeda, o Bitcoin em primeiro lugar, mas ele subiu apenas 50%, esses últimos tempos pra cá, então, quer dizer o quê? Se pegar aqui no último ano pra cá, a alta dele foi 55%, então, quer dizer o quê? Quando eu vi um bull market, realmente, quando ele estourar 69 mil dólares, 70 mil dólares, vamos colocar 70 mil dólares, quando estourar 70 mil dólares, aí sim, essas outras cripto podem respingar muito a grana e podem ali, as memes, né, podem crescer muito mais ainda, então, ainda vale a pena pra quem não comprou Shiba e deixar guardado, vale a pena você guardar um pouco aí, deixar guardado a Dogecoin também, e Pepecoin, como eu falei pra vocês, a Pepecoin, ela também pode ter um hype maior ainda, ah, mas como assim um hype maior? Porque a Pepecoin, pra quem conhece a história da Pepecoin, ela foi feita ali através do meme coin, né, que é a meme coin, que é bem conhecida, esse sapinho aqui, ali do dono de Trump, né, o Trump, ele vai concorrer à eleição agora, né, dos Estados Unidos, como o presidente, e com certeza, e ali, por finalzinho do ano, essa Pepecoin pode ser uma das criptomoedas de meme, que pode competir de igual pra igual com Shiba Inu, na questão de valor, então, acredito que a Pepecoin, ela vai, vai, vai ser ali, vai capitalizar mais grande, se a gente pegar a capitalização da Pepecoin, ela tá muito abaixo, ela tá 3 bilhão apenas, 3 bilhão apenas, então, quer dizer o quê? a, colocando ali, 20 bilhão da Shiba Inu, ele tem, tem potencial pra crescer mais ainda, então, e essa eleição pode fazer com a Pepecoin, ela corta mais zero aqui, corta uns, vamos colocar aqui mais dois zero aqui, ou mais um, dois zero, dá pra fazer lucro também, e claro, vai ter correção dessas altas aí, vão ter correções, tá? E aí, como eu falo pra vocês, ficar de olho nessas memes, ficar, ficar sempre atento, quando elas tão na baixa, quando elas tão aqui nessa região baixista, né, como eu sempre falo pra vocês, melhor comprar no fundo, o melhor momento é comprar quando tá no fundo, tá parado, e aí a gente também tem os tokens, né, que tão chegando aí, que são os tokens da Shibarium, que é o token aqui da BDI, por exemplo, é um token da Shibarium, esse aqui é um token muito em conta, muito barato, e que você também já pode acumular, se vocês verem, ele tá bem no fundo, e é uma tecnologia de inteligência artificial da Shiba Inu, com Shibarium, então, pode dar bom. E outra tecnologia também que a Shiba Inu está ali ajudando, outra criptomoeda, é a criptomoeda oficial lá, numa DEX, né, que vai ser lançada dia 7, que é a criptomoeda K9 Finds, faltou 3 dias pra eles lançar a moeda, também dá pra ficar de olho, até o Chitoshi que postou, né, o tweetou, fez esse tweet aqui, mais um anúncio, eles estão se dedicando pra Shibarium Boni, o Boni também subiu bastante, né, defensor oficial do desenvolvimento e ajudará a explicar o benefício Shibarium, nosso ex-systems consultores, esse é o novo papel comunitário pra que temos uma saudação aí. Então, o K9 Finds, ele vai lançar uma criptomoeda, então, vamos ficar atentos, galera, também, nesse K9 Finds, como eu falei pra vocês, acompanha o canal, deixa o like, se inscreva, que a gente vai trazer aqui como é que compra, como é que você utiliza, né, o K9 Finds, como que você utiliza a plataforma deles, então, essa moeda também é outra relacionada do cachorro, ela é emblema de uma pata, então, isso aqui, eles dizem que vai ser mais, pode bater de frente com ali do Finds, e pode trazer liquidez pra Shibarium, e trazendo liquidez pra Shibarium pra trazer aqui, mas a gente pegar dados no Defile Yama aqui, ó, Defile Yama aqui, a gente consegue ver dados de Shibarium, a gente pode ver que Shibarium tem muito a crescer a rede, então, a rede pode capitalizar muita grana e ser uma das principais rede aí, de camada dois, né, com uma comunidade gigante, então, estamos vendo aqui, deu uma crescida aqui, né, foi pra dois milhão apenas aqui, é muito pouco, tá, então, o Shibarium tem a tendência de começar a capitalizar grana agora, e trazer esses ecossistema pra cima, né, Marswap também, temos aqui, então, é, vai ter muita oportunidade no mercado, galera, Bom Marketing vai virar, Bom Marketing, uma hora ou outra vai virar, e é como eu falei pra vocês, em questão de comprar ou não as moedas, é vocês aí gerenciar o risco agora, porque, como eu falei pra vocês, vocês, todos estão no topo, né, de alta, né, dos maiores topos delas, ó, Pepcoin, por exemplo, passou muito mais de topo, então, tá tudo no risco, então, pode ser que amanhã depois tenha correção, agora, é segurar o freio, é realizar lucro, é dar uma olhada no mercado geral, essa Dog Whift aqui, que é da, que foi lançada na Binds também, tá num topão aqui, então, é, é esperar um aumento novamente, aqui, é como eu falei, sempre falei, galera, sempre avisei, é melhor comprar sempre na baixa, porque depois que tem explosão, não adianta, e vocês podem ver que essas moedas meme de Trump, né, vão surgir também, ó, por exemplo, vai surgir outras, é, por exemplo, essa aqui, Super Trump, ó, surgiu isso aqui, lembrando, essas moedinhas aqui, meme que surge com o nome de Trump, vai surgir com o nome do outro candidato também, também pode ter alguma outra aí, que tem, que traga uma alta, mas é arriscado, né, galera, é arriscado demais aí, se você contar com essas outras meme aí, que já estão em corretoras, que já estão listadas, e é mais fácil de você vender, de achar liquidez, para você trocar por dólar, então, fique atento, galera, se inscreva no canal, deixa o like aí, qualquer outra moeda meme que surge, a gente vai trazer aqui, como a gente falou para você, a gente trouxe várias moedas meme aqui, durante esse ano passado, e elas estão se consolidando esse ano, e pode aparecer mais moedas meme, e você pode fazer grana, vou ficando com o vídeo, galera, é isso aí, valeu!